Olá, começa agora o seu jornal daqui desta terça-feira, 4 de outubro. Sejam bem-vindos e essas são as principais notícias de hoje, confira. O tempo nesta terça e quarta-feira em Santa Catarina. Bombinhas recebe sinalização turística. Camboreu distribui mudas de maracujá. Unidade móvel do Emosc realiza coleta de sangue em Itapema. Radares de Florianópolis devem voltar a funcionar ainda em outubro. Santa Catarina deve receber mais de 300 câmeras de monitoramento urbano até o fim do verão. Tudo isso e muito mais no Jornal daqui que começa agora. Terça-feira amanhece com tempo firme e temperaturas baixas em Santa Catarina. Pois é, a terça-feira deve continuar com tempo firme e nevoeiros isolados. As temperaturas baixas no início da manhã contribuíram para a formação de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul. No decorrer do dia, as temperaturas aumentaram e ficaram mais elevadas, né? Mas também vão aumentar as nuvens em todas as regiões. Por conta desta mudança de condição de tempo, a IPAGRE prevê uma grande variação entre as mínimas e as máximas durante o dia. Aqui no Planalto Sul pode ir de 0 a 18 graus e no extremo oeste de 10 a 26 graus. As máximas chegam a 22 na Grande Florianópolis e a 23 no Litoral Norte. No Vale do Itajaí, os termômetros podem registrar 21 graus. Temperatura mena hoje, né? E falando em tempo bom, Bombinhas recebe sinalização turística? A Prefeitura, em parceria com a Controladoria Geral, iniciou a implantação da primeira etapa do projeto de sinalização turística do município. Contratado pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o elaborado pela Via da Engenharia de Segurança Viária, o projeto objetivo é a melhoria de infraestrutura local, através da orientação ao condutor visitante que percorre as vias da cidade e que está sendo viabilizado em parceria com o governo federal, através, é claro, do Ministério do Turismo e da Caixa Econômica Federal. A empresa vencedora do processo licitatório realizado em março deste ano foi a Sinasc que iniciou a implantação com duas placas prioritárias no bairro de Bombas. Pois é, conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Claudio Souza, a instalação das placas será realizada em quatro etapas, totalizando 30 ao todo. Além dessas, outras placas de indicação aos atrativos turísticos também serão instaladas na cidade. Trata-se de um projeto paralelo realizado através do Consórcio Intermunicipal de Turismo da Anfricitmar, que irá contemplar a cidade com mais 14 placas, comenta assim o secretário. A primeira placa foi instalada no início da Avenida Leopoldo Zarnig, com indicações sobre os bairros de Bombas e do centro, as praias de Bombinhas e Quatro Ilhas e o posto de informações turísticas. A segunda foi implantada na mesma avenida, um pouco mais adiante, orientando o condutor visitante para conversão à direita na Avenida Falcão, indicando a Policlínica e as praias de Zimbros, Morrinhos, Canto Grande e Mariscal. Camboriú distribui mudas de maracujá. A Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, comunica que está distribuindo gratuitamente à população mudas de maracujá para plantio. De acordo com o secretário Márcio Rosa, cerca de 5 mil mudas estão à disposição da comunidade. Para retirar a muda, o morador deve ir até a sede da secretaria, localizada na rua José Francisco Bernardes 258, no centro da cidade, declarou ele. A unidade móvel do Emosc realiza coleta de sangue em Itapema. A unidade móvel do Centro da Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina Emosc estará na cidade entre 4 e 6 de outubro para realizar coleta de sangue. A unidade móvel ficará estacionada na Praça da Paz, no centro da cidade. Poderão doar sangue os voluntários já cadastrados e também novos doadores. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e apresentar documentos de identidade com foto. De acordo com o secretário de Saúde, Roberto Carlos Ruiz, a comunidade de Itapema sempre atendeu aos apelos para doar sangue e não será diferente dessa vez. Quando a unidade móvel do Emosc virá ao município pela segunda vez neste ano, né? Doar sangue é, antes de tudo, um ato de doação ao próximo sem exigir nada em troca. Então, doe sangue você também. Pois é, as pessoas interessadas em doar sangue em outros dias podem ir até o Hemocentro do Emosc em Florianópolis, localizado ali na Avenida Otam, gama dessa, 756, bairro centro. As doações podem ser feitas no local das 7h15 às 18h30, de segunda à sexta-feira. Os nossos comerciais depois dessa notícia. Voltamos com muito mais para você no seu Jornal da Kiwi. Venha conhecer o portal focado em fornecer contatos que possam gerar negócios, produtos e serviços da mais alta qualidade. www.classificadosdaqui.com.br O site de classificados da sua região. Lavanderia Dimensão Lavagem de edredons e cobertores a partir de R$ 9,90. Lavagem de roupas em geral a seco e úmido. Limpeza e hidratação de couro. Retirada, lavagem e reposição de cortinas e tapetes. Lavanderia Dimensão. Um mundo de possibilidades. Agora, radares de Florianópolis devem voltar a funcionar ainda em outubro. Durante a tarde da segunda-feira, sete empresas começaram a fase de habilitação para realizar a fiscalização eletrônica na cidade. A prefeitura vai analisar se as empresas têm qualificação técnica para instalar e manter os pardais. Hoje, terça-feira, as documentações estarão disponíveis no Instituto. Segundo o superintendente do IPUF, Francisco Pereira da Silva, a disponibilização ocorrerá para os concorrentes conferirem o que foi apresentado e para a própria população acompanhar o processo licitatório. Caso haja alguma impugnação com uma possível irregularidade ou objeção de alguém, o setor jurídico da prefeitura terá cinco dias para verificação. Depois, serão abertos envelopes com as propostas de preço para o contrato de 48 meses. E se não houver nenhuma impugnação, a empresa vencedora será definida na quarta ou quinta-feira e terá 15 dias para instalar os equipamentos. Agora, Santa Catarina deve receber 358 câmeras de monitoramento urbano até o fim do verão. Isso mesmo, Babi. A instalação de 358 câmeras de monitoramento urbano em 31 cidades promete reforçar o trabalho da polícia na prevenção e combate ao crime em Santa Catarina. O sistema de vídeo monitoramento deve começar a ser instalado em dezembro e estará em operação até o final do ano. Após a assinatura do convênio entre o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e os municípios com investimento de R$ 5.701.000, será lançado um edital para definir as empresas que vão instalar e fazer a manutenção dos equipamentos. As câmeras funcionam como ferramenta de apoio ao policiamento e potencializam as atividades de vigilância nas cidades. Explica aí Vani Luiz Dalmarco, coordenador do sistema de vídeo monitoramento urbano da SSP. O estado já conta com 550 câmeras em funcionamento em 18 cidades. Além das novas aquisições, outras 100 câmeras serão instaladas em pontos estratégicos de Florianópolis, muito mais em Balneário Camboriú, Itapema, Penha, Pissarras, Bombinhas, Porto Belo e Laguna, em uma parceria da SSP e a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Câmeras inteligentes também serão instaladas nas cabeceiras das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, em Florianópolis. A nova tecnologia permite o reconhecimento de placas de veículos e a leitura biométrica facial em tempo real. As imagens chegam à central de monitoramento e são confrontadas com um banco de dados. Em caso de pessoas foragidas ou com um mandado de prisão, por exemplo, o sistema dispara um alarme e aciona a polícia. O mesmo acontece em caso de carros furtados. Muito bom, né? Necessário. Necessário. TV daqui é a primeira TV online de Santa Catarina. O mundo se vê aqui. Amanhã nós voltamos. Um grande abraço. Até lá. Até mais. Tchau. Tchau.